Meu caneco, eu consegui um óculos que dá visão de raio-x E com ele eu vou descobrir todos os segredos dos meus amigos E algo super secreto da Fernanda Deixa o like pra gente descobrir juntos Ei, Fred, me faz alguns sanduichinhos de queijo, meu filho Ai, garoto, espera um pouco que eu já faço Hã? O que é aquilo? Nossa, nunca tinha visto um óculos como esse antes Eles são muito descolados Espera, o que esse botão aqui faz? Hã? Não, são um óculos de raio-x Ah, que incrível Eu posso ver atrás de qualquer coisinha Olha, eu consigo ver o Fred trazendo os meus sanduiches Pera, o que é aquilo? Vou botar uma pimenta no sanduiche dele O Fred tá colocando pimenta no meu sanduiche Isso é por todas as trollagens daqueles emané O quê? Ele acha que vai me enganar? É o que a gente vai ver Prontinho, xinglau Seus sanduiches estão prontos Pega aqui Valeu, Fred Quer saber? Você é muito legal comigo Pode pegar um pedaço O quê? Não precisa, eu não quero não Eu insisto, Fred Você é uma pessoa tão gentil Come aí Ai, não tem como eu escapar agora Tá bom, garoto Tá gostoso, não tá, Fred? Ai, 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 minha boca Ai, tá queimando Ai, 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 eu botei pimenta demais Ah, 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 ah ali. O que será que ele tá fazendo? Ai, o que que eu faço? Eu tenho que dar um jeito no meu cabelo. Não, não, não. Eu não posso deixar que ninguém veja minha cabeça assim. Com certeza eles iriam me zoar. Ai, meu Deus. Ele é calco! Ai, não sei como eu nunca vi isso antes. Eu sempre enviei ele com capacete. Eu preciso mostrar uma foto pra galera. Ai, ai. Oh, Sandega, você tá aí? Sandega! O que você tá fazendo aqui? Ai, eu preciso colocar o meu casco. Prontinho, bem melhor. Bora, Sandega! O que você quer, Shinglau? Por que demora tanto, hein, meu filho? É, nada, nada. Eu demorei pra ouvir só. Sei. Tem algo que você tá escondendo, não tem? Claro que não. Por que que eu esconderia alguma coisa? Eu acho que você tá escondendo um segredo. O que que você tá falando, cara? Ah, você tá escondendo essa careca aí que eu sei. O quê? Não, não, não. Como é que você sabia? Ai, que raiva. Eu não acredito que você é calvo. Espera só, até todo mundo fica sabendo disso, Sandega. Ele é calvo. Eu imploro, Shinglau, você não pode falar isso pra ninguém. Eu faço tudo o que você quiser. Então não mostra essa foto pra ninguém. Ai, tudo bem. Isso pode ser divertido. Pra começar, eu vou querer todos os seus diamantes. O quê? Eu não vou te dar todos os meus diamantes. Ah, então se prepara pra todo mundo saber nessa calvície, meu filho. Ninguém vai querer te namorar, não. Ai, tá bom. Eu vou lá pegar eles. Passa pra cá seus diamantes. Pega. Você vai apagar a foto agora? Ih, não sei não, hein. Vou pensar no seu caso. Qual é, Shinglau? Eu te dei todos os meus diamantes. Isso não é justo. Ai, o problema é seu. Tchau, calvo. Tchau, tchau. Ai, Shinglau, você me paga. Ai, ai. Suar o Sandega sempre é uma ótima ideia. O que é que eu posso fazer agora? Ah, a casa da Fernanda é por aqui. Eu acho que eu vou dar uma passada por lá. Bora ver se ela tá em casa. Ô, Fernanda, você tá aí? Oi, Shinglau. Não precisa ficar gritando. O que você quer? Ah, é que eu tava passando e decidi te dar um oi, minha filha. Quer fazer alguma coisa? Ah, é que eu não posso. Eu já tenho compromisso, Shinglau. Ah, sério? O que você vai fazer? Não é na sua conta. Me dá licença que eu vou entrar. Nossa, o que será que a Fernanda vai fazer? Ela não quis nem me falar. Deve ser algum secretinho. Por sorte, eu tô com os meus áculos de raio, Shinglau. É só eu ficar aqui escondido e esperar algo acontecer. Peraí, o que será que tem nesse livro? Ah, ela saiu. Onde será que ela vai? É minha chance de ver o que é que tem naquele livro. Olha lá. O que será que tem nele? Tá escrito Bang Bombom. O que isso significa? Tem que ter algo pra explicar isso aqui. O que é isso? Uma varinha? Será que tem mais algo por aqui? Um caldeirão? Ah, por que a Fernanda teria essas coisas? Espera. É uma varinha mágica. E isso é um livro com coisas estranhas escritas? E aqui tem um caldeirão? São tudo coisas de bruxa? A Fernanda é uma bruxa, é? Não é possível. Eu preciso contar isso pra todo mundo. Ai, mas não dá pra me levar essas coisas, não. Ela vai descobrir e ficar irritada. E vai me transformar em um sapo. Ai, ai, ai. O Jumbra é quem tá mais perto. Eu vou lá mesmo. Mas antes, eu posso ver se descubro algum segredinho dele também. Eu vou deixar da Fernanda pra depois. Olha ele ali. Deixa seu like pra mim descobrir algo dele. O que que é aquilo? Uma passagem secreta? O que o Jumbra tá escondendo, hein? Eu preciso ver logo. Oh, ela tá aberta. Eu vou entrar. Jumbra, por que você tá só de cuequinha numa piscina de ouro? Hã? Xinguilau? Como é que você entrou aqui? Ah, eu não acredito. Você é muito esquisitão mesmo, hein? Você é uma ouro, né, meu filho? Ai, para de me encher. Sai daqui, sai daqui logo. Me deixa em paz. Calma, Jumbra. Ah, eu tava só zoando. Na verdade, eu preciso te contar algo muito engraçado que eu descobri. Ah, como assim? Do que que você tá falando? Eu fui na casa da Fernanda, mas ela disse que ia fazer algo que não era da minha conta. Então eu decidi dar uma espiadinha e acredita. Ela tinha uma varinha mágica, um livro com anotações estranhas e um caldeirão. Sabe o que significa, né? Ah, é claro que eu sei. Significa que você é um estranho que fica espiando os outros. Isso que significa. Não, seu bobão. Quer dizer que ela é uma bruxa? E que está fazendo mágicas por aí? Ah, fala sério, Xinguilau. Você acredita mesmo nisso? Ué, o que mais que poderia ser? Eu queria investigar mais e vim te chamar comigo. É... Ah... Eu não tenho nada melhor pra fazer mesmo. Ah, pode ser divertido. Vamos lá, Xinguilau. Boa, boa. Só veste alguma coisa porque eu não aguento mais te ver de cuequinha. Ah, você que entrou no meu quarto secreto. Não vem reclamar agora, não. Então, bobão, eu vi ela indo nessa direção. Acho que podemos encontrar alguns rastros dela depois. Ai, vamos lá, vamos lá. O rastro dela acaba por aqui. Onde será que ela poderia ir nessa floresta? Não faço ideia. Peraí, eu já sei. É só usar a minha visão de raio-x. Nossa, ô, Jumbracho que eu já sei onde ela está. Me segue. É impossível achar alguma coisa aqui. Só me segue, bobão. Olha, é a Fernanda. O quê? Como assim? Eu não faço ideia. Mas agora você acredita em mim, né? Ela está escondendo alguma coisa. É, isso é realmente suspeito, Xinglau. Ah, ela foi embora. Vamos ver o que tem dentro dessa caverna. Ai, bora, bora, bora. Como assim não tem nada aqui? Tá vazio. Ah, o que ela veio fazer aqui, então? Ai, é, Xinglau. Talvez você esteja viajando. Não tem nada aqui. Não, eu tenho certeza que ela está escondendo algo. Mas não tem nada aqui. Você não está vendo? Já sei. Vamos investigar a Bia. A amiga da Fernanda. Ela deve saber algo. Ai, não sei não, Xinglau. Eu acho que você está exagerando. Quer saber? Eu estou fora. Ai, fala sério, Jumbra. Você não acha que ela está escondendo algum segredo? Ah, eu acho que você está viajando. Isso sim. Eu estou indo nessa. Ai, eu não preciso daquele babau mesmo. Eu vou investigar a Bia sozinho. A casa da Bia ali na frente. Vamos ver se consigo achar algo de estranho com meus óculos. Ah, ela parece que está cuidando das plantas dela. Acho que eu não vou encontrar nada aqui. Olha só. Ela está saindo de casa. O que será que ela vai fazer? Ela está entrando na floresta. É, eu vou seguir ela. Nossa, o que será que ela veio fazer aqui? Olha só. Ela entrou naquela árvore. Nossa, que maneiro. O que será que tem aqui? Nossa, aquilo parece ser um boleum de folha. O que a Bia faz por aqui? Então, senhor árvore, eu vim aqui regar a espontinha. Como é que o senhor está? A Bia fala com essa coisa. Eu não acredito. Não vai dar para sentir nada. Não está pensando. Ai, quem está aí? Chinguilão? Oi, Bia. Como você está, minha filha? Como você chegou até aqui? Você estava me seguindo? Não, não é bem assim, não. Eu só estava andando e... Ai, não importa. Você tem que sair daqui. Calma. Eu não vou fazer nada, eu juro. Não é esse o seu bando. Esse lugar não foi feito para suportar duas pessoas. Essa não. Ai, minha cabeça. O que aconteceu? Essa não, Bia. Você está bem? Cadê você? Eu estou aqui. Fica quieto. Olha só o que você fez. Não, não foi minha culpa. Eu não quero saber. Sai daqui, Chinguilão. Ai, tudo bem. Desculpa, Bia. Droga. Acabei destruindo a casa da árvore secreta da Bia. E nem descobri todos os segredos da Fernanda. Ai, o que será que eu posso fazer agora? Ei, Chinguilão. Sandega, você apagou aquela foto? Não, me enche a paciência. Senão eu vou mostrar para todo mundo sacar o vício. Ai, eu vou pegar essa foto. Nem que seja na força. Me dá ela aqui. Calma, Sandega. Sai de cima. Ah, Fernanda. Talvez eu consiga descobrir mais algo. Me dá, me dá, me dá. Espera aí, Sandega. Eu não vou parar até você apagar a foto. Ai, tudo bem. Espera um pouco. Eu estou no meio de algo importante. Ei, onde você pensa que está indo? Vim que eu te explico. Espera aí, por que você está me seguindo, Fernanda? Ai, longa história. Mas basicamente eu suspeito que ela é uma bruxa. O quê? Espera aí. Você não está falando sério, né? Uma maga? Sim, eu achei algumas coisas na casa dela que me levaram a essa suspeita. Olha, se você quer me ajudar a descobrir, eu apago a sua foto, eu prometo. Beleza. Você me deixou curioso também. Eu quero ver onde isso vai dar. Olha só, ela está pegando água desse lago. Por que ela faria isso? Ela está fazendo plantas agora. Será que ela vai fazer uma poção? Ah, isso até que fez sentido. Frascos com água, planta. E eu vi um caldeirão na casa dela. Nossa, olhando assim, realmente dá para perceber que ela é uma maga. Eu tenho certeza agora. Não teria outro motivo para ela fazer essas coisas sem ser para fazer uma poção mágica. Agora vamos pegar ela no ato de fazer poções, aquela bruxa. E como é que você pretende fazer isso? Se é um segredo, ela não vai deixar ninguém chegar perto. É, eu tenho os meus truques. O Sandega não sabe sobre meus óculos. É melhor eu deixar isso em segredo, para ficar mais divertido. Então é melhor usar algum desses truques aqui. Ela está indo embora. Ah, vamos seguir ela. Você tem certeza que é uma boa ideia ficar seguindo a Fernanda? Relaxa, vai dar tudo certo. Foca no objetivo. Calma aí. O Fred está fora da loja? Que estranho. Eu não sei quando foi a última vez que eu vi ele fora da loja. O que ele está aprontando? Mas e a Fernanda? A gente investiga depois. Vamos ver o que o Fred está fazendo. Nossa, que dia cansativo. Nossa, eu nem sabia que o Fred tinha uma casa. Eu só vi ele na loja. É, eu também nunca vi a casa dele. Como será que é por dentro? Será que ele esconde alguma coisa lá dentro? Eu vou usar meu óculos de raio-x para descobrir o que o Fred faz. Quem são meus gatos fofuchinhos? São vocês. São vocês, meus gatinhos. Olha, o Fred tem um monte de gato. Ué, como é que o Xinguilau sabe que o Fred tem um monte de gato? Que estranho. Ai, que fofinho. Olha o tatu de gato do Fred. Ai, que fofinho. Nossa, são muitos gatos mesmo. Ah, meninos? Como vocês chegaram aqui? Ah, a gente te viu fora da loja e achou estranho. Vocês têm que sair daqui. Aqui é a minha casa. Eu não quero crianças. Aqui. Ah, deixa a gente ficar um pouco. Olha esses gatinhos fofinhos. Não. Vocês têm que sair agora mesmo. Ei, Sandega. Não vai aí, Sandega. Não acredito. Xinguilau, vem ver isso. Hã? O que, Sandega? Ai, meu Deus. O Fred era um atleta. Musculoso ainda por cima. Ah, meninos. Parem de olhar essa foto, por favor. Olha o tamanho do Fred. Ele tá muito musculoso. Ô, Fred. Por que nunca mostrou isso pra gente? É, essas coisas são demais. Ah, é de uma época muito antiga. Eu não vivo mais essa vida de musculação, sabe? E o que aconteceu pra você parar? É, eu tive um problema em uma competição. Prefiro não comentar. Beleza. Deve ter sido algo bem sério. Pois é. Não consigo nem imaginar. Enfim, é melhor vocês irem andando. Ah, tem razão. É melhor a gente ir, Sandega. Tchau, meninos. Ai, eu odeio esses garotos. Ah, o que você acha que aconteceu com o Fred? Eu acho que um acidente bem sério. É, pode ser. Mas agora vamos voltar pra Fernanda. Ela é uma bruxa. Ah, mas peraí. Como é que você vai fazer isso aí? É só a gente ir na casa dela e procurar por mais pistas. Tem razão. Vamos lá. Olha, ela tá saindo de casa. Vamos aproveitar e ver se ela deixou algo lá dentro. Eu vou olhar o caldeirão. Pode ter algum resquício de poção lá. Boa ideia. Olha, uma poção. Eu te falei, eu estava certo. Nossa, então é verdade que ela é uma maga. Eu achei que você estava ficando doido. Eu não faço ideia, mas está fedendo muito. Talvez seja fedor, sei lá. Essa poção é de quê? Talvez seja uma poção de fedor, sei lá. Vamos pressionar ela e fazer ela falar a verdade. Você tem razão. Não tem como ela esconder mais esse segredo. Parece não ter nada aqui. Tem certeza que ela estava aqui? Absoluta. Foi por aqui que eu e o Jumbra viemos pela primeira vez. Eu vou usar meus óculos. Olha, eu achei ela e a Bia. Elas estão juntas. O quê? Como isso é possível? Você veio atrás das paredes por acaso? É, eu como bastante cenoura. Faz muito bem para a visão, ó, babão. O que será que elas estão fazendo juntas? É, o que é aquilo? Eu acho que é um palco. Não, Fernanda. Não faz isso. A Fernanda e a Bia estão aprontando alguma coisa. Temos que ajudar. É, você não precisa ser uma maga do mal. Xinguilau? Zandega? O que vocês estão fazendo aqui? Xinguilau? Sai daqui! Não quero olhar na sua cara nunca mais! A bruxa da Fernanda está fazendo algo com a Bia. Claro que não. Isso seria impossível. Mas e essa poção que você está segurando? Ué, eu vi na sua casa uns livros estranhos, caldeirão e varinha mágica. É lógico que é a bruxa. Ah, aquele caldeirão é da minha avó. Ela me deu há alguns dias porque eu estou treinando para uma peça em que eu sou uma fada. O livro era falas de efeitos especiais e eu tinha que treinar e a varinha era de mentira. Mas e essa poção aí? Pois é, como é que explica isso aí? Essa tal poção é um adubo. Como o Xinguilau destruiu várias pontinhas minhas, eu pedi a ajuda da Fernanda para preparar um adubo para eu replantar algumas. E ela fez esse adubo para me ajudar. Nossa, eu nem consigo acreditar que eu jurava que você era uma bruxa. Ok, eu tinha acreditado. Hahaha, vocês são muito bopos. Mas já que estamos aqui, deligando a carequinha do Sandega. Hahaha, eu não acredito. Ai, Xinguilau, por que você fez isso? Muito obrigado por assistir até aqui. Veja os dois últimos vídeos e se inscreve no canal para fazer parte da Bauer Gang. Agora fica com a musiquinha do Eureka. Eureka, Eureka, a cada like é um tapa no Sandega. Eureka, Eureka, e pro Xinguilau uma panqueca.